Olá, meus anjos de séries, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Esquadrão Suicida. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você deixar o seu curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e também acesse as redes sociais e os sites que estão em casa na descrição pra saber mais sobre o mundo da TV e do cinema. Bom, Esquadrão Suicida foi lançado no último dia 5 de agosto nos cinemas, e eu conferi, e não é meu filme favorito. Eu acho que a gente estava tão determinado, porque a gente odiou tanto, né, a maioria das pessoas odiou tanto o primeiro filme, que esse, na verdade, é quase um refresco, é bom, tipo, mas não é um filme ótimo, excelente, eu não sei se eu tô muito chateada ou se eu tô muito chata, mas não é o meu filme favorito da DC Comics. Margot Robbie, o Idris Elba, o Viola Davis e a Daniel McIorpe roubam a cena, obviamente. É, é um filme bem violento, né, não tem medo de abraçar a violência, são extremamente exageradas as mortes, algumas são até um pouco desconcertantes, e também tem mais participações especiais que qualquer coisa, né, o filme em si pega os personagens F, os vilões da categoria F, da categoria Z da DC Comics, e bota ali pra fazer suas participações. O que eu gostei é que exploraram bastante, bem melhor, na verdade, algumas relações, principalmente da Alia Kina com o Flag, mas mesmo assim eu acho que faltou alguma coisa, eu sinto que foi tão... Eu sinto que cada vez que a gente olhar, talvez vai encontrar mais defeito, vai virar um filme queridinho, por causa que é do James Gunn, não necessariamente porque é bom, né, eu não sei como tá com uma nota muito alta no Rotten, por exemplo, porque eu achei um filme fraco até, melhor que o primeiro? Melhor que o primeiro, mas qualquer coisa é melhor que aquele outro filme do Esquadrão Suicida. Mas, também tem um lado que a trilha sonora é perfeita, praticamente, como todo filme do James Gunn tem uma ótima trilha sonora, mas eu acho que faltou alguma coisa ali, alguma pegada, alguma coisa diferente pra fazer extremamente, realmente me apaixonar pelo filme, porque eu assistia, eu tava quase revirando os olhos de algumas coisas. Eu acho que tá muito confuso, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu acho que poderia ter uma síntese ali, poderia resumir bastante coisa. Óbvio que, por exemplo, tem as cenas pós-créditos, que eu acho que uma não tem nada a ver, e a outra, obviamente, faz um lead, né, uma introdução pro personagem pra série, que vai ser da HBO Max ou Pacificador. Mas, de resto, é extremamente confuso, é extremamente confuso, é tudo, muita coisa acontecendo mesmo, e isso me deixa um pouco chateada, porque eu acho que poderia ser, bem resumo, uma coisa um pouco menos florida, por assim dizer. Eu gostaria de um pouco menos de expansão, poderia ter sido contido. Acredito também que é muito mais por causa da simpatia dos personagens, porque os personagens são carismáticos, principalmente a Arlequina, eu acho que a Margot Robbie tá só melhora no papel, só se aposta mais do que a personagem, então ela tá muito bem, a Viola Davis também tá muito bem. O Idris Elba consegue ter ali a sua densidão, né, de certa forma, mas, de resto, é muita coisa pra minha cabeça, é muita situação que não é necessária. Algumas cenas são muito bem dirigidas, tem todas as cenas de lutas que são interessantes, tem as cenas de violência que são interessantes, mas, de resto, é mais do mesmo. E eu acho que tá meio cansativo essa coisa do mais do mesmo, principalmente das coisas da DC Comics, que eu acho que elas precisam ser elevadas, né, de certo modo, e elas não são, porque eu acho que eles têm medo, eu acho que eles têm algum pavor de transformar aquilo em uma coisa grandiosa, eles têm medo de fazer tudo, porque eles têm medo de se perder e precisar fazer alguma coisa diferente. Tem um time cômico interessante, não vou negar isso, eu acho que algumas coisas são bem legais, mas, de resto, como eu falei, é tudo muita coisa acontecendo, e eu não gosto dessa coisa, eu gosto de coisa direta, né, e não tem tudo isso, não há uma história acontecendo, são várias histórias acontecendo pra culminar em um negócio só. Então, acho que faltou mais uma linha reta ali, por assim dizer. eu acho que é isso mesmo, eu não odiei o filme, mas também não é o meu favorito, eu acho que foi necessário esse tipo de filme, mas não é o melhor filme da DC Comics, tá bem longe de ser, eu acho que tem muito mais coisa pra ser trabalhada do que foi mostrado, né. E eu acho que é isso, então, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você goste, eu espero que você compartilhe aí nos comentários se você já viu o filme, o que você achou. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é bem importante, além, é claro, de você acessar as redes sociais e o site, estão em casa na descrição, que tem muita coisa acontecendo no mundo da TV e do cinema. Até a próxima!